Você que tá aqui tá pensando, nossa o Bruno começou o ano revezando entre Katy Perry e The Weeknd, Katy Perry e The Weeknd E sim, é assim que a gente tá fazendo e hoje a gente vai ter mais um react aqui envolvendo Katy Perry e o novo clipe When I'm Gone Vamos lá Oi, oi, oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, pra quem não conhece ainda e hoje a gente tá aqui pra mais um react Katy Perry finalmente lançou o clipe de sua parceria com o Alesso e a música When I'm Gone Que não sai aqui da minha cabeça, amo, 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 principalmente refrão e pós-refrão, eu amo muito E pelo pouquíssimo que eu ouvi do clipe vem muita coreografia e é uma coisa que não é tão de costume assim pros clipes da Katy Perry E vamos ver o que ela trouxe pra gente Antes da gente começar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Seguir a gente pelas redes sociais e ficar de olho que tem muita novidade chegando, temos um novo canal chegando Já dei detalhes aqui na comunidade do grupo e no Twitter, fiquem de olho que logo logo temos todo o anúncio completo Vou contar muito, precisar muito da força de vocês E se você quiser dar um suporte a mais aqui pra esse canal, você pode se tornar um membro e ter acesso a benefícios em troca Como por exemplo, reações sem corte, incluindo a deste clipe Então, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo ou no botãozinho, seja membro E vamos lá, vamos botar aqui no YouTube o clipe e vamos assistir Hoje eu trabalhei fora o dia inteirinho e só vou poder ver agora oito e meia da noite quase Já jogou o cabelão na nossa cara pra mostrar, tô morena, é o que vocês queriam Ahahaha, give the kids everything they want Hannah Lux Que abandonou a cor roxa, é isso mesmo, Hannah? As teta balançando Esse cabelão meio molhado, tudo Tá uma Kate renovada aí, hein? Tô achando Olha isso ali Eita Amei essa vibe de look mais simples e fashion pra ela Morta linda no celular, adoro Um e dois e vai, 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 vai Que tudo esse efeito de glitch Tá, meu bem Vamos lá, vamos falar do clipe de When I'm Gone É um clipaço E é um clipe, digamos que Como é que eu posso dizer isso? Eu vou dizer isso, eu vou dizer Eu vou dizer A Katy Perry disse que tá na hora de entregar o que eles querem, certo? Sabe o que isso significa, né? Que essa não é exatamente a Katy Perry A gente sabe disso Mas tá bom pra caralho, entendeu? É como se ela tirou toda a essência dela Em termos de clipe, estética e tudo mais Mas é uma mudança que muita gente pede na carreira dela Se ela se sentir confortável com essa mudança É o que importa Mas não é exatamente a essência dela A gente sabe disso Essa coisa clean, sexy, coreografada Que a gente pode chamar Não é ruim isso Mas de um pop mais convencional Visualmente falando E até sonoramente falando também Na questão dessa música Tá Então Eu achei que combinou muito bem com ela Eu achei que tá com fogo no olhar extra ali Eu acho que o cabelão preto dela faz toda a diferença Eu acho que não justifica Em momento nenhum, né? A gente largar a mão de Martins por causa de cor de cabelo Ou achar que mudou, perdeu o brilho, etc Mas a Katy de cabelão preto tem um brilho a mais Que é surreal Isso é inegável É inegável E eu gostei da coreografia Achei que ela tá executando muito bem O que nem sempre acontece E achei que Que é uma Kate diferente De tudo que a gente já viu até hoje Eu não sei Como eu falei Não sei se ela se sente Super confortável Sendo essa Kate Ou se ela tá fazendo Só pra agradar os fãs Mas Eu fico pensando assim, né? As pessoas pedem muito Que ela deixe um pouco de lado A coisa do camp Da caricatice Do lado engraçado Dos clipes e tudo mais E que faça algo mais popstar Diva pop, sabe? E ela está fazendo isso aqui Será valorizada pelas pessoas que cobram isso dela? Que cobram esse tipo de mudança? É o que eu quero ver Entendeu? Porque eu, às vezes Eu gosto Do estilo camp Da Katy Perry Eu só acho que nem todo clipe Precisa ser Engraçadinho Né? É Tipo Switch Switch Que eu queria outra coisa Daquele clipe É um grande exemplo Isso não significa Que ela tem que abandonar 100% a estética dela Mas Eu achei Foda Esse clipe Eu achei que Ela Entregou E eu achei tudo Achei tudo pra ela Gostaria Não minto Gostaria de ver Uma era Toda Mais ou menos Nessa estética Visual Não precisa ser Nessa Né? Um álbum Nessa vibe sonora Mas nessa estética visual Uma estética Clean Fashion Street Que foi o que eu senti Nesse clipe Eu acho que Caberia super bem pra ela E traria De repente A era Limpeza de imagem Da Katy Perry O povo fala de limpeza de imagem Depois De flop E Não faz tanto sentido Pra mim Pra mim É uma reerguida Mas eu adoraria Uma era Visualmente assim Vocês não iam gostar Também Eu acho que Vocês iam gostar Será que ela Gostaria de fazer? Fica aí A questão Eu amei os cenários É uma coisa Meio futurística Mas sem ser Too much Gostei muito Do cabelo Mais Meio molhado Nas cenas coreografadas Achei que ela Tá dançando bem Que ela tá Perfeita O Alessio Também tá lindo Adorei o efeito De glitch Nas cenas finais Achei a coreografia Simples Mas bem legal Me lembra um pouco Sem fazer comparação Idiota Uma comparação De semelhança Comum É Que a dança na água E até o tipo De coreografia Me lembrou um pouco A coreografia De Rain On Me Da Gaga Com a Ariana Grande Que também É uma coreografia Mais simples Com bastante mão E tudo mais Que eu acho que São tipos de coreografias Que ajudam bastante Cantoras Que querem apresentar Um trabalho coreografado Mas não são Mega 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 Bailarinas Sabe Eu achei Bem legal Muito bem construído Pra combinar Com a Kate Mesmo não sendo 100% A cara da Kate Me contem aí embaixo Nos comentários O que você achou Do clipe E se você gostaria De ver a Kate Perry Numa era Pop Clean Assim como Essa música E esse clipe sugerem Conta tudo pra mim Aí embaixo E se você gostou Do meu vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E segue a gente Pelas redes sociais Pra gente conversar mais Sobre música pop Durante o dia E compartilha esse vídeo Por aí Pelas fanpages Com seus amigos Que gostam de Kate De música pop Que isso ajuda bastante O canal também Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo pra você Que assistiu tudo aqui Comigo até o fim E até o próximo vídeo Fui Tchau